Música É nesse imbalo tão gostoso e animado Que a moçada se entregar a noite inteira sem parar E nesse tranco chega a levantar o pó O imbalo do MDO faz todo mundo dançar E nesse tranco chega a levantar o pó O imbalo do MDO faz todo mundo dançar Pra namorar, pra se dançar, pra ficar bom Pra se animar, pra se apertar, pra ficar bom Pra se assanhar, pra se agarrar, pra ficar bom Quebra no balanço só pra ver se fica bom Pra namorar, pra se dançar, pra ficar bom Pra se animar, pra se apertar, pra ficar bom Pra se assanhar, pra se agarrar, pra ficar bom Quebra no balanço só pra ver se fica bom E se quiser pode entrar na nossa festa Para nós não me interessa a hora que vamos parar E continua o balanção do video Pode até clarear o sol, não tem hora pra acabar E continua o balanção do video Pode até clarear o sol, não tem hora pra acabar Pra namorar, pra se dançar, pra ficar bom Pra se animar, pra se apertar, pra ficar bom Pra se assanhar, pra se agarrar, pra ficar bom Quebra no balanço só pra ver se fica bom Pra namorar, pra se dançar, pra ficar bom Pra se animar, pra se apertar, pra ficar bom Pra se assanhar, pra se agarrar, pra ficar bom Quebra no balanço só pra ver se fica bom Pra namorar, pra se dançar, pra ficar bom Pra se animar, pra se apertar, pra ficar bom Pra se estranhar, pra se agarrar, pra ficar bom Quebra no balanço só pra ver se fica bom Pra namorar, pra se dançar, pra ficar bom Pra se animar, pra se apertar, pra ficar bom Pra se estranhar, pra se agarrar, pra ficar bom Quebra no balanço só pra ver se fica bom Quebra no balanço só pra ver se fica bom Quebra no balanço só pra ver se fica bom